Tudo bom? Aqui ó Já começou a filmar Eu já filmei Tudo bom? Como se trata Certinho Que ele gosta de comer Do jeito que se põe no prato Certinho Coitado Você já vai? Você já vai? Então tem que filmar ou ser entertaining É, tem que filmar Eu já fiz um selfie com eles Já tem selfie Agora sim E ai, vai colocar que jeito? Assim mesmo? Então pera ai